Olá, sou Rodrigo Soares, especialista de projetos da Ipsos Automotive, e hoje eu venho até vocês para falar sobre um dos grandes projetos que estamos lançando esse ano, que é o Ipsos Drivers 2023, que trata sobre mobilidade urbana, entre vários assuntos, como transporte por operativo, transporte público, posto de veículo, tecnologia futuro e políticas do Brasil. O Ipsos Drivers 2023 mostra as informações mais recentes sobre tendências desse tipo de assunto, identificando demandas e soluções para diversos públicos-alvos, como montadoras de automóveis, locadoras de veículo, governo e entusiastas de mobilidade. Estamos com um novo cenário pós-pandemia 2019, com a indústria buscando cenários e objetivos fortes para sua produção em 2023, e o estudo Ipsos Drivers vai trazer informações preciosas para tais objetivos. Essa nova onda contou com 1.200 entrevistados, selecionados a partir dos painelistas da Ipsos. Desses 1.200 entrevistados, temos cotas por região, capitais, região metropolitana, interior, cota por gênero, perfil, estado civil, faixa etária. Essa diversidade permitiu analisar as diferenças e as necessidades de cada um desses grupos. Se você quer saber mais sobre o estudo Ipsos Drivers 2023, entre em contato conosco. Teremos o prazer em atendê-los e ajudá-los. E fique ligado nas nossas redes sociais. Até mais!